Oi, oi meninas, tudo bem? A receita caseira que nós iremos preparar agora vai deixar seu cabelo super alinhado, com frizz controlado e com super brilho. Gente, vocês não fazem ideia da maravilha que é essa receita. E para preparar é super simples, porque nós iremos precisar do gel da linhaça, que eu faço com uma colher de chá da linhaça dourada para 100 ml de água e deixo repousar por no mínimo as 3 horas. Eu prefiro fazer o gel assim, porque quando a gente faz esse gel levando ao fogo, ele perde parte das propriedades e nutrientes e não é isso que a gente quer. Eu agora vou acrescentar aqui uma colher de sopa bem cheia do mingau da tapioca. Vocês também podem fazer o mingau de amido de milho, tá meninas? E antes que vocês me perguntem, eu gosto de peneirar essas sementes por último, porque assim eu consigo aproveitar até aquele pouquinho de gel que fica grudada na semente da linhaça. É assim mesmo. Mas essa é minha forma de fazer, tá gente? Vocês podem peneirar o gel antes de misturar os outros ingredientes, que não tem problema. Eu vou acrescentar também um pouco da máscara capilar. E essa que eu estou usando é amido de milho da escala, o restinho mesmo que ficou. Vou colocar também uma tampinha de Bepantol. E por último, uma colher de café de óleo vegetal. Esse que eu estou usando é o óleo de ojon e ele é muito bom mesmo para fortalecer a fibra capilar, gente. E ele também é ótimo para recuperar as pontas ressecadas. A nossa querida amiga e seguidora Morena, lá do grupo do Zap, é uma das que amam, amam, amam esse óleo de ojon. Ela é a prova viva, testemunha que esse óleo realmente funciona. Que Morena estava com o cabelo bem ressecadinho, bem detonado. E esse óleo foi uma das coisas que ela fez que realmente ajudou a recuperar o cabelo, tá gente? E agora sim, eu misturo tudo para depois passar pela peneira. Porque como eu disse a vocês, eu já percebi que fazendo dessa forma eu tenho um aproveitamento total do gel. E olha só meninas, que textura linda a nossa máscara caseira. E a aplicação não tem segredo. Vocês vão lavar os cabelos com shampoo, retirar o excesso de água e aí sim a gente começa a enluvar bem, mecha por mecha, deixa agindo mais ou menos 40 minutinhos com uma toquinha. Depois vocês enxaguam, condicionam e finalizam normalmente. E esse tratamento pode ser feito por todos os tipos de cabelo e se encaixa na etapa da hidratação no cronograma capilar. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo, tchau!